Por que há poucas mulheres trabalhando com tecnologia no Brasil? O Papo no Auge começou. Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, e sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, canal focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. Se você é movida, se você é movido a curiosidades intelectuais, esse canal aqui é para você. Se inscreva no nosso canal e curta nossos vídeos. Um salve todo especial às mulheres. Dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Sobretudo, respeito às mulheres, não só neste dia, mas durante os outros dias do ano, e que a gente possa ter, obviamente, uma sociedade mais igualitária do ponto de vista de gênero. E a pergunta que eu lanço aqui, neste vídeo, é por que há tão poucas mulheres trabalhando no setor tão próspero como o de tecnologia? Estima-se aí que o crescimento do setor para 2022 é de 3%, dada a situação em que nós estamos, por que, então, existem poucas mulheres trabalhando nesse setor? Essa é a nossa pergunta. Lembro que este vídeo aqui não tem como objetivo saturar o debate, mas lançar aí alguns insights. Então, vamos embora. E aí a minha pergunta é, onde estão todas essas mulheres? Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres são maioria no país, vivem e estudam mais que os homens, trabalham em distintas áreas, porém, são minoria nos cursos de ciência da computação. 18% dos graduados em ciência da computação são mulheres. 25% das empregadas em empresas de tecnologia, nas empresas de tecnologia, também são mulheres. Isso mostra um pouco do cenário que a gente está, e a participação das mulheres nesse setor tão importante para o nosso país. E quando a gente vai falar de tecnologia e inovação, elas são uma minoria esmagadora. No mundo tradicionalmente masculino, quase 100% da gestão da área de TI é provida por homens. Quando eu pergunto para vocês, quantas de vocês se consideram mulheres na tecnologia, a gente tem medo. A gente tem medo de levantar a mão e falar que a gente sabe de tecnologia. Porque a gente sabe que alguém vai falar que isso não é coisa de menina. Eu, como cientista da computação, não me considerava uma mulher na tecnologia. E aí a gente fica pensando, qual é a dinâmica dos lares brasileiros? Aos meninos, desde muito cedo, são privilegiados com computadores, games, quaisquer outros dispositivos eletrônicos. E as meninas? Ficam com que brinquedo? Vamos brincar de casinha? Vamos, vamos, vamos. O que que fez a gente chegar nessa situação que a gente se encontra hoje? Nesse presente, ó, maravilhoso. Onde as meninas não estão representadas. A gente cria até hoje as meninas diferentes. A gente dá a bonequinha e fala que ela tem que ser mãe, que ela tem que brincar de cozinha e ser professora. Enquanto a gente dá para os meninos o foguete e ele pode sonhar em ser astronauta. O computador fica na sala, no quarto dele. E ele pode trabalhar e jogar o que ele quiser. A gente criou um estereótipo de que todas as pessoas de tecnologia têm que ter óculos, ser barbudo, ser antissocial e trabalhar dentro de um quadradinho. Tecnologia não é mais isso. Será que o equívoco não está na escola, na grade curricular que as escolas propõem para os alunos, para as alunas? Será que o equívoco não está em nós, professores, professoras, que não conduzimos as nossas alunas, sobretudo, para um caminho em que a tecnologia também é um caminho possível, é uma possibilidade, as engenharias, e não apenas as profissões ligadas ao ensino e aos cuidados meramente? E esse é o retrato do presente. Está tudo muito errado. Bom, e para aquelas que continuam trilhando o caminho da tecnologia, os desafios do mercado de trabalho são gigantes, a começar pelos salários, geralmente inferiores quando comparados aos salários pagos aos homens, e o descrédito por parte dos parceiros de trabalho que não acreditam no potencial feminino. Vale salientar aí uma pesquisa divulgada pela Century, que constatou que metade das mulheres vão abandonar a área até os 35 anos, tudo isso devido à cultura organizacional. Se a gente trabalhar com essas meninas, com essas meninas, a gente pode inspirar uma geração inteira. Se a gente começar a mostrar para elas tecnologia como meio e não como fim, elas vão se apaixonar tanto quanto eu me apaixonei. E qualquer um de vocês se apaixonaria se a tecnologia tivesse sido apresentada para vocês assim. Quando eu coloco na mão dessas meninas uma maneira de resolver o problema delas para amanhã, quem que não vai se apaixonar por isso? Quem que não vai amar a inovação? Quem que não vai amar a tecnologia? Fato é que a tecnologia terá um papel fundamental nessa próxima década, principalmente se levarmos em consideração o fator coronavírus. Áreas como saúde, educação, economia, segurança serão impactadas pela tecnologia pujante. E aí fica a pergunta final deste vídeo. Se as mulheres são maioria no Brasil e elas estudam mais que os homens, por que não elas também, de forma igualitária, serem participantes desse grande volume de conhecimento que é gerado por meio da tecnologia, do conhecimento tecnológico? Por que não? Para terminar, eu queria deixar um recado e um convite para vocês. A gente tem que inspirar a próxima geração, crianças e jovens, para que eles não façam distinção de gênero, para que eles não carreguem esse estereótipo de tecnologia, para que eles usem tecnologia e inovação com criatividade, e não só como um trabalho técnico massivo. Eu tenho certeza que se a gente mostrar tudo isso para eles e elas, a gente vai mudar o mundo. Com mais igualdade, com mais educação, com mais iniciativa, eu tenho certeza que o mundo vai mudar. E eu vou fazer isso, nem que a gente tenha que fazer uma menina por vez. Bom, este foi o nosso vídeo de hoje. Mais do que dar respostas, nosso intuito aqui é fazer boas perguntas, ser questionador. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, curtam nossos vídeos, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos, um salve às mulheres e até os próximos vídeos. Valeu!